Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Neto. O Daniel chamou uma menina pra sua casa. Será que ele está traindo a Camila? Deixa um likezão no vídeo, comenta e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Confiram o que o Daniel aprontou. Galera, vou trollar a Camila. Ela acabou de sair. Vou mandar uma mensagem pra ela assim. Ela acabou de sair e vem aqui pra casa. Andei. Ela recebeu e está voltando. Não vai dar bom isso não. Está entrando, está entrando. Ela está vindo, ela está vindo. Calma aí, calma aí. Calma aí, cara. Foi errado, foi errado. Foi, foi errado. Foi, foi errado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.